Tchau, meu amor. Bye, bye. O pessoal tá falando que você tá muito sumidinha. Fala, eu tô estudando muito, né? E você tá... Ai, eu não acredito. Agora que você me mostra, é isso, menina. Vai, não mexe, que os professores não vê. Vai brigar com você. Chegar em casa... Chegar em casa, mamãe costura. Beijo, te amo. Não pise no tênis assim. Não é mesmo? Ele já é facinho de pôr. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Dá um beijo. Vai dar uma lambida no papai antes de ir embora? Filho, na hora da saída, não é pra conversar com ninguém. Se alguém falar, entra no meu carro, não entra, não é mesmo? Sim. Não é mesmo? E ficar sempre em grupo. Tá bom? Te amo. Beijo. Te amo. Bom dia. Tis. Quem que dormiu em casa hoje? Quem dormiu? O Ben dormiu na minha casa. O Ben dormiu na minha casa. Tio. Tio. A. Ben. 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 Ah. Ah. Muito bem. Ela está com o Ben. É. A. Olha lá ela. Ela está fazendo a letrinha A. A. O Ben. O Ben. O Ben. O Ben. X. A. X. A. X. O Ben. A. momento, eu acho que deve estar uns, não sei, mas quase perto de 30 graus já, eu trouxe as crianças aqui, a minha amiga ela foi, ela teve que dar uma saída e deixou o filhinho dela comigo, e aí eu trouxe eles aqui no parquinho pra brincar, um pouco, eles estão ali, milagrosamente o Benjamin está parado, não é mesmo Benjamin? gente, ele não para, ó, ó, daqui a pouco ele já está rodando esse parque todo, né Vitória? E a Vitória só quer ficar no sossego, na balança, né, e no ventinho, ó, tchau, já foi embora Gol, gol, gol ainda pra vir, ah, Jesus It's the fire in the rain It's the smile within the pain It's the logic but insane You cannot know from where it came It's the way you cross the floor Before you head on out the door It's the figure on the wall So many times I hear the call It's the silence of the room O estado final da minha pessoinha aqui é sujeira Bora tomar banho O Benjamin também vai tomar banho, ó lá, tá suadão, vão bem Gente, eu não aguento que ele saia correndo com os braços pra trás, ó Tomou banho? Estão comendo? Nem vou chegar muito perto pra não tirar a concentração deles Minha comidinha Eu tinha comprado essa salada, ela é muito gostosa, feita de algas Aí tem quiabo Tem esse daqui que eu esqueci o nome Mas ele é meio melecadinho, é uma raiz bem gostosa E cani E pernas de cani Como fala cani? Meu Deus do céu, caranguejo? Não, não sei E são algas E é bem gostosinha Com molho de shiso Também não sei falar pra vocês em português Boa essa, né? Mas é uma delícia essa salada Fala direitinho Oi, pessoal E aí? Você tá abrindo o meu chocolate? Acabei de chegar em casa E aí eu já sentei aqui pra fazer a shikudai com o Jo Fazer lição de casa com ele Como é que eu? Né? Que ele falou que ele não tava sabendo fazer Mas acho que tinha três questões só Vinte e quatro É, vinte e quatro É tudo Você tá muito... Elétrico Elétrico Como você sabe? Porque a turdia a mamãe fala Você tá muito elétrico Eu falo, né? Por isso que eu lembrei Ó, 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 ó Pissio Vem guardar aqui, vem O pão gavuzar Ah, não? Só vou fazer mais esse É... Também tem que encontrar ele aqui Vai, vai Eu vou ver Aí a minha amiga vem aqui em casa e me traz chocolates Né? Ah, porque eu tô te horrorado Tá molinho, porque tá tão quente hoje Se não me engano, hoje chegou a vinte e nove, trinta graus Ó, pode apertar ele, ele amolece Olha, eu acho que eu faço muito fraco Mas... Quer ver? Eu tô fazendo muito fraco Tá bom, está limpa, meu amigo Isso Ah, é? Olha a cor da mão dele e ele falando que tá limpo Então Vem Ó Deixa a toalha jogada aqui em cima, né? Tá sujeitando Cheio da gracinha, né? Como foi a escola hoje? Não E aí, tá tendo muita gente estranha na rua? O professor falou? Uhum Hoje teve? Não Não? Não O professor falou alguma coisa? Acho que você colocou demais É verdade Agora já era, né? Vai, escova o dente Eu vou fazer isso Eu só quero apoiar Eu só quero olhar Vem E sei que eu quero Você sabe me faz me sentir Seja Deixar Não Deixar 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 Tá com o pezinho doendo, meu amor Coloquei dois salompas nele agora Né? O que tá doendo aqui Tá calor? Tá calor, né? Quer um lençol? Tá gostoso o ventinho? Tchau Tchau, pessoal Tchau, pessoal Bye, bye, pessoal Esqueci de trazer a câmera Vim na farmácia só pra comprar O meu serum Olha a minha cara Tudo vermelho é do sol de hoje Olha as coisas legais aqui Esse serum aqui que eu vou fumar Eu já mostrei pra vocês Eu estava vendo essa nova linha aqui Bem legal Não tem ninguém pra fazer demonstração Então Deixa eu quieto, né? Pessoal, dá o like Comenta aí embaixo E compartilha Nos nossos vídeos Em vídeo Olha o like, né? Tchau, tchau 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 Tchau